Daniel Alves, colocados pra cobrança, autorizada a cobrança. Daniel Alves, Luciano, Luciano! Gol do São Paulo! Sabe de quem? Do artilheiro do Brasileirão! Luciano é o nome da emoção! Cobrança de volta, foi do Caimoto! O Hugo deu um passo pro lado direito quando quis voltar, não deu! Luciano marca o 18º gol dele! E abre o placar na decisão do Morumbi! E o Betenso do Morumbi, Arrascaeta faz o levantamento! O Tocqueira desceu do Morumbi, Henrique! Gol! Do Flamengo! Gol! Sabe de quem? Bruno Henrique é o nome da emoção! Primeiro toque de cabeça do Gustavo! Bruno Henrique esperto! Um toque sutil! Pra de cabeça empatar o jogo no Morumbi! Bruno Henrique, o Mister Clássico está presente na decisão! Bruno Henrique, nono gol dele no Campeonato Brasileiro! São Paulo, 36%, Gabigol com 26% e o Arrascaeta com 8%, saiu jogando errado no Mororo! Bora pro Pablo, olha a chance, bateu! Gol! Do São Paulo! Do São Paulo! Sabe de quem? Pablo! É o nome da emoção! Desaba o Pablo! A contratação mais cara da história do São Paulo! Ele que não conseguiu se firmar! Tá buscando o momento de efetivação! Hugo Souza entrega no peito do Daniel Alves! Que rola pro Pablo! Que de mansinho manda pro fundo do gol! Hugo entrega o ouro pro Daniel! E o Pablo joga pro fundo da rede! 13 do segundo tempo! Dois São Paulo, um Flamengo!